Salve, salve rapaziada! Primeiramente já se inscrevam no canal, ative o sino para notificações de novos vídeos E hoje vamos falar aqui sobre academia, né? Sobre os flertes na academia, né? Sobre as paradas que tá rolando dentro da academia, sobre o cara que fica lá fazendo seu treino Aí tem uma garota que tá olhando, ou então o cara tá olhando e os dois tem que interagir um com o outro As coisas que estão acontecendo hoje dentro de uma academia e tudo mais, né? Tudo, essa parada toda aí que vocês sabem o que tá acontecendo no mundo atual, certo? Na parte desse lance, eu trouxe aqui um vídeo de uma jovem que ela tá falando sobre isso, né? Ela tá falando sobre os caras que gostam muito de fazer academia, são muito focados, né? E as garotas que ficam tendo aquele flerte de longe com esses caras, né? E às vezes os caras não percebem, ou então os caras eles percebem, mas eles não chegam nas garotas e tudo mais Então vamos ver o que a moça está falando que é realmente muito interessante aqui, certo? Pouco se fala da importância daquele ratinho de academia, daquele olhante que você nunca trocou uma palavra Mas todo treino vocês ficam se encarando Então, é isso aí Eu sou suspeita em falar porque eu sou muito fã de ratinho de academia, tipo fã número um Mas tudo bem Gente, quando eu comecei a treinar, a primeira coisa que eu reparei é que a academia tem muitos pretendentes E que normalmente eles vão desgraçar a sua vida Mas, pelo menos, eles vão te fazer progredir carga Pra começo de história, você não vai faltar um treino Porque você não vai perder a oportunidade de ficar só trocando olhares E é uma coisa legal, é até melhor do que você sair e ficar com a pessoa Eu não sei, só quem tem sabe o que eu estou falando É muito bom você ir pra academia só pra você trocar olhares Simples assim Ou quando você vê que ele está olhando, você vai lá e aumenta a carga E nisso você progrede carga assim De uma forma que nem você sabe explicar, cara E é tão bom ir pra academia sabendo que o seu olhante já vai estar lá Mas é triste quando você erra o horário ou ele troca de horário ou ela troca de horário E dá ruim e vocês não se batem Que aí vem aquela tristeza Eu posso estar desanimada Que vergonha alheia de mim Eu posso estar desanimada Mas se eu estiver treinando, se eu estiver um ratinho bonitinho Treinando pesado na minha frente Eu animo na hora Eu não vou nem cá, gente É a realidade, eu estou sendo sincera com vocês Eu particularmente só fico com quem treina Eu só me interesso com quem treina No momento eu não fico com ninguém Mas eu só me interesso por quem treina Aí a pessoa está treinando pesado Na tua frente, suado Gente, que coisa linda Pelo amor de Deus Eu tenho vários crushes Porque quando um falta, eu tenho outro Mas é só crush de academia Tipo, eu não converso, eu não troco uma palavra Eu não saio, eu faço nada Mas eu acho linda a coisa mais linda, maravilhosa da academia Então, eu treino em duas academias Em uma, eu tenho um específico Na outra, não tenho ainda Porque aqui não tem, sabe? Não tem muitos interessantes Mas eu sempre tenho um ali Porque se faltar um, tem o outro Quer dizer que eu converso com todo mundo? Não Quer dizer que eu saio com todo mundo? Não Mas todo treino Eu vou encarar aquela pessoa Porque é bonito É bonito Vai fazer eu treinar mais pesado Vai fazer eu treinar bem Por que não? Bom, esse aí foi o vídeo da moça, né, rapaziada? Vamos fazer aqui uma análise Sobre os relacionamentos com todo O respeito, é claro Bom, como vocês mesmos viram, né No final do vídeo da jovem aí Que é muito interessante Ela fala sobre esse lance, né Dela ter vários, vamos dizer assim Vários crushes Que ela fica olhando de longe E tudo mais, né Que ela fica sempre ali cobiçando Achando o cara muito legal E tem sempre mais de um, né Obviamente tem dois, três, quatro Que a garota acaba se interessando E tudo mais Porém, aquele lance, né, rapaziada? Não vá achando que é você Homem comum Na maioria das vezes vai ser Aquele mano mais diferente E tudo mais Não é assim tão simples, entendeu? Por exemplo, eu faço academia E eu garanto pra vocês Que o que mais tem É cara que sempre vai lá O famoso ratinho de academia Que sempre tá lá E, cara, não tem E no olhando Não é assim como a moça do vídeo falou, entendeu? Os caras que vão ter garotas olhando E tudo mais Vão ser os caras que tem Uma certa postura Uma certa diferença Na beleza e tudo mais Esses caras, sim Vão chamar atenção Não só das minas Mas de várias outras minas, né São várias minas Que esses caras vão chamar atenção E não é tão simples assim E outra coisa interessante É o seguinte No vídeo da moça, né Se você reparar Ela não falou Que nenhum desses caras Chegaram nela Entende? Porque, assim Claro, obviamente O cara sabe Ou ele percebe Que a garota tá olhando Ou a garota tá em volta Obviamente O cara vai perceber Só que por que Que o cara não chega, rapaziada Por causa de tudo Que a gente tá vendo hoje Na grande mídia E, né Esse lance Dos relacionamentos E do que tá acontecendo Do cara chegar E ser acusado De várias coisas Seja na academia Seja no trabalho Na faculdade Em qualquer ambiente Então tem seus riscos Muitos homens Hoje em dia Eles estão evitando Ter essa interação E tudo mais Com as garotas Da academia Principalmente da academia Eu diria Como a gente vê Sai muitos vídeos Por aí Dos caras falando Sobre Sei lá Falsas acusações Ou algo que aconteceu Do cara Tentar ajudar a garota Com o peso E a garota já Sai falando pra ele Não, sai daqui Não, eu já tenho namorado Não, o que você quer Não, sai de perto Você não viu que eu tô ouvindo música Ou algo assim Entende? Então tem muita coisa Que tá mudando Na sociedade Hoje em dia E o vídeo da moça Ela fala um pouco Sobre isso Ela fala sobre Esse lance Dela gostar Dos caras Da academia E tudo mais Entendeu? Porém Aquele bagulho Rapaziada A garota Não vai chegar Nos caras Os caras Também não vai chegar E a vida Que segue Segue dessa forma Hoje em dia É muito interessante Essa parada Pra você Jovem Que tá Querendo ter um relacionamento Eu sei que tem muito jovem Muito Eu mesmo Já vi isso Na academia Inúmeras vezes Os molecão De 18 anos 20 aninhos Acabou até da escola Tá ligado? Acabou de entrar No mercado de trabalho Tá começando a crescer Agora 20 anos 21 Eles entram na academia E eles ficam muito na pira De que na academia Vai achar uma mina gata E tal Porque geralmente As minas de academia São muito bonitas E tudo mais E os caras Eles ficam em cima Das meninas Só que O que eles não entendem É que as minas Que entram na academia Elas não tão nem aí Pra esses caras aí Entendeu? Eu cansei de ver Os molecão Sei lá Descer andar Pra ir pro andar Onde as minas ficam Ou então Ficar tentando correr Na esteira Do lado da mina Ou então Tentar revezar Chegar pra mina Todas as máquinas livres A mina fazendo a máquina O cara chega naquela máquina Que a mina tá fazendo Pra querer revezar Com a mina Pra puxar assunto Isso e aquilo outro E cara Por culpa desse tipo De maluco aí A gente tá vendo O caos Que né Um pouco do caos Que tá se tornando hoje A academia Um pouco do Vamos dizer Aspas aqui O medo dos homens De tentar trocar uma ideia Com uma mina Ou tentar ajudar uma mina Na academia Ajudar de verdade Não Segundo as intenções Entende Que aí Hoje em dia A gente tá vendo Que as garotas Elas ficam realmente Incomodadas E tudo mais Então assim Meu conselho Pros caras que fazem Academia É Cara Faça o que os caras Da academia da moça Tá fazendo Os caras treinam pesado Faz o treino deles Lá Não olha pro lado Não chega nas garotas Mesmo as vezes A garota Danibop O cara nem chega Não tá nem aí Porque cara Vou ser bem sincero Pra vocês Com certeza Tem casos De garotas Que elas só querem Chamar atenção Com certeza Então Ficam lá Dão certos sinais Aí quando o cara Chega A garota Acaba dispensando O cara Tipo a garota Fez de propósito Sabe Acaba Sei lá Insinuando Que quer algo Com o cara E quando o cara Chega Ela dá um fora No cara Só pro ego Aumentar A gente sabe Que isso acontece Isso acontece Na balada Na rua Sei lá Em faculdade Sua vizinha Seus vizinhos Pessoa da rua Imagina na academia Entendeu Isso acontece Bastante também Então hoje em dia Cara Meu conselho É basicamente Siga tua vida Faça teus corres Suas coisas Entendeu Caso você Queira tentar Um relacionamento Ou algo interessante Que alguma guria Aí é de você Cara Aí é de você Você decide Se vale ou não A pena Mas Nunca se esqueça Que as dicas São dadas Pra você Tomar cuidado Tomar cuidado Pra você Não cair Em um relacionamento Ruim Ou não cair Nas garras De algo Que pode complicar Tua vida Entendeu Ser causado Por coisas Que você mesmo Vacilou As vezes você Sabe que você Tá indo pelo caminho Errado Que ali é uma Red flag Muito grande Mas você Quer insistir Porque as vezes A garota Tem um rostinho Mais bonito A garota Tem um corpo Mais bonito As vezes Uma garota Que nunca te deu Ibope Ela tá te dando Ibope E você Nossa Eu vou Não tô nem aí Eu aguento o tranco E as vezes Esse tranco Irmão Esse tranco Pode ser irreversível Certo? Mas é isso Deixa a tua opinião Aí Nos comentários Eu quero saber A sua opinião Em relação A isso E vamos fazer Aquela análise Com todo respeito É nóis Partiu Próximo Vídeo Tchau